Por duas horas e vinte e sete minutos, a gente tem falado bastante, sempre foi uma preocupação, chegou um momento em que se discutia, tem que adiar ou não o Enem, por causa dos diferentes impactos da pandemia envolvendo alunos da rede particular e da rede pública, foi adiado e a gente tem um posicionamento sobre esse assunto do novo ministro da educação, quem tem os detalhes conta tudo pra gente, é a Natália Pazzi, fala Natália. Exatamente, Sandra, o ministro da educação, ele admitiu que alunos de escolas privadas podem levar vantagem no Enem, justamente por causa da pandemia, a gente lembra aí que sem aulas presenciais, os estudantes passaram a depender dos meios digitais para ter acesso ao conteúdo que é exigido no exame, que foi remarcado para os dias 14 e 24 de janeiro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, hoje pela manhã, Milton Ribeiro indicou que a questão ainda vai ser discutida pelo governo. Eu estou aqui analisando com os técnicos, depois de estabelecer alguns critérios, quero ouvir a Presidente da República, seus assessores a respeito de alguma atitude que a gente possa tomar. Eu reconheço que eles tiveram, mas atingiu a todos, né? É certo que os alunos de escola privada, seguramente eles, além de ter uma estrutura na normalidade maior, agora na pandemia, seguramente eles tiveram uma condição melhor para estudar, para ter acesso às informações. O ministro Milton Ribeiro afirmou ainda que pretende valorizar os ciclos básico e fundamental. Segundo ele, é preciso aí construir bases mais consistentes para melhorar a qualidade do ensino na ponta final. E quanto ao orçamento do próximo ano, de 2021, o ministro classifica como meia-verdade a informação de que a pasta da educação terá menos dinheiro do que as forças armadas. O Milton Ribeiro diz que vai tocar uma gestão pacificadora, sem os ruídos que envolveram o MEC, quando o ministro era Abraham Weintraub. Faz sol agora em Brasília, temperatura aí na casa dos 28 graus. Valeu, Natália, pelas informações. Que bom que o ministro vai discutir o assunto. A gente acompanhou isso bastante aqui no 2x2, na Band News FM. Basta, é um raciocínio básico. A diferença que a gente tem na escola particular para a rede pública não tem o mesmo acesso a ensino à distância, computador, aos mecanismos necessários para que você tenha aula virtual. E quando você chega no aluno que vai decidir o futuro dele ali no Enem, claramente você tá colocando alunos da rede particular e alunos da rede pública que já não competem em igualdade, num patamar, numa diferença muito maior. Então, o primeiro passo foi adiar, agora realmente se discutiu o que é que pode ser feito para reduzir esses impactos. A diferença já era enorme, ficou ainda maior com a pandemia e daqui a pouco a gente volta a falar de outro assunto essencial, vital para a educação do país, votação do Fundeb, um fundo que basicamente financia a educação básica brasileira, vence nesse ano e até agora não foi votado no Congresso. Daqui a pouquinho a gente fala desse assunto. Congresso.